O visto EB3, de forma consular, você pode aplicar ele daí do Brasil também. É, que é o caso dos nossos amigos que conseguiram assim também, né? A gente tem amigos no Brasil que aplicou de... Esperaram lá já. Aplicou de forma consular, que é o EB3 aí do Brasil, tá? E já chega aqui nos Estados Unidos com o Green Car. Nossa, pensa que maneiro, né? Você tá aí no Brasil, continua trabalhando no que você tem e tal, e aplicou aí pro seu visto, só fica esperando, esperando. Chega um dia, chega tudo pronto, pacotão. Como me perguntam isso. É impressionante, Edu, ali no quarto mês eu vou fazer a troca de status. Vai levar mais ou menos uns seis meses até eu ser aprovado. Só que aí, eu vou ficar esse período fora de status, eu vou ficar ilegal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando diretamente aqui de Revere, Massachusetts. Eu e a Rô. E eu. Mais uma vez, dentro da Negona, pra bater um papo com vocês e falar sobre como vir para os Estados Unidos, morar, estudar e trabalhar em 2024. É isso aí. Vocês sempre perguntam muito, né? Edu, quero ir para os Estados Unidos, eu quero morar, eu quero estudar e... Trabalhar. Trabalhar. Então é sobre esse o tema do vídeo de hoje. Então, pessoal, bora pro nosso vídeo. O mestre dos magos, solta a vinheta que o vídeo... É isso aí. Pessoal, bora pro nosso vídeo, então. É um vídeo importantíssimo, cheio de dicas, né, Rô? Cheio de informações pra vocês, né? É, eu costumo dizer que o nosso canal é o canal mais rico em informações aqui no YouTube pra você que tá se preparando pra vir pra América aí, pra viver aquilo que você quer, que você espera, que você tá sonhando aí no Brasil, né? Então aqui, quero te dizer que a gente tem, assim, vários e vários vídeos cheios de informações pra sua preparação. Então dá uma pesquisada aqui no nosso canal aí, depois que você assistir esse vídeo, que com certeza vai ter um monte de vídeo aí, cheio de informações ricas pra você. Sempre vai ter alguém precisando de algum dos vídeos, de alguma informação, de algum dos vídeos que a gente tem. Exatamente. Então bora pro nosso vídeo, então. Você que tá se preparando aí pra vir aqui pros Estados Unidos e quer morar, estudar e trabalhar, né? Rô, acho que como o início de tudo, né, lá na preparação no Brasil, né, tudo começa lá com o passaporte, né, é o start, né? A pessoa tem o sonho, mas nem tem o passaporte, não tem como começar nada. Eu acho que o frio na espinha, na barriga ali, ele começa mesmo quando você vai na Polícia Federal e retira o passaporte. Quando você tem o documento, aí você, tipo, agora sim, né? Gastei o primeiro dinheirinho. É, o documento essencial pra viagem internacional, né? É, peguei o documento em mãos, agora sim, agora eu vou começar o meu processo. Validar ele pra viajar, né? Exatamente. Valida ele. Bom, valida ele colocando o visto nele, né? E pra você colocar o visto nele, a primeira coisa que você precisa, de fato, é saber qual é o melhor tipo de visto pra você e pra sua família. E se encaixa no perfil. Exatamente, isso é importante. E, gente, eu tenho ouvido falar até assim, quando você quer tirar um tipo de visto, por exemplo, você quer tirar o visto, às vezes, de estudante, e você procura aí uma assessoria de visto no Brasil, e ela fala, olha, você quer tirar o visto de estudante, mas você quer colocar o seu pai e a sua mãe como o sponsor? Hum, isso não vai dar certo. Isso vai ser ruim pra você. É chance de negativa. Gente, cai fora, hein? Cai fora dessa assessoria de visto. Por quê? Porque ela não gosta de trabalhar com o visto de estudante e tá querendo te puxar pro visto de turista, tá bom? Ela tá querendo trabalhar só com aquilo que ela sabe fazer, tá? E você tem todo o direito de tirar o visto que você quer. É lógico que, né, Rô? Uma boa assessoria, de qualidade, vai fazer o quê? Vai fazer uma análise do seu perfil e vai ver se é esse visto que você tá querendo tirar, você tá com o perfil adequado. É, então o mais importante, depois que você tem o passaporte, é procurar o auxílio certo, né, a assessoria certa, no caso, que te dê um leque de opções pra você escolher ou, né, o que se encaixe melhor. É, exatamente. Não que te obrigue a fazer uma coisa que, às vezes, não era nem isso que você queria fazer. Claro que sim. E pra isso, eles vão fazer a análise do seu perfil, vão identificar aí qual é o melhor visto. Tá identificado o melhor visto pra você? Seja o de turismo ou o de estudante, você vai pra esse visto, né? E aí vai ter a sua aprovação, assim, maximizada, né, porque você vai tá trabalhando com uma assessoria de vistos de qualidade, e isso é o que importa, tá bom? Digamos aí que as pessoas que escolhem aí vir com o visto de turista aqui pros Estados Unidos, ela tem depois o quê? Vamos falar primeiro desse caso, né, quem vem com visto de turista. Fazer uma troca de status, né, aqui nos Estados Unidos. Você tem duas opções, trocar o status com a escola, ou você pode trocar o status aí com uma assessoria também, ou com um escritório de advocacia, tá? Pra depois partir aí pra um outro visto, tá bom? Trocar o status pro visto de estudante, ok? Eu vou deixar aqui, já que a gente tá falando tanto de visto aqui no começo do nosso vídeo, pessoal, um link, inclusive, pra vocês entrarem em contato, caso vocês queiram, com o escritório de assessoria que nós indicamos aqui, que nós conhecemos a qualidade do serviço deles, tá? Que é a Branch Immigration, tá? A melhor assessoria de vistos hoje no Brasil, que trabalha com todos os tipos de vistos, né? Turismo, estudante, inclusive os vistos EB2, EB3. Eles fazem do Brasil também, já? Fazem do Brasil. A pessoa tá lá e... Exatamente, porque você tá vindo... Quer esperar lá, talvez. É, você tá vindo pros Estados Unidos, você quer estudar aqui, você quer morar aqui, e também quer trabalhar aqui, né? Porém, talvez você quer pular todas essas etapas, você já quer chegar aqui com tudo pronto pra trabalhar, né? Então, o que eu posso te dizer é que a Branch Immigration trabalha com o visto EB3, né? O visto EB3, de forma consular, você pode aplicar ele daí do Brasil também. É, que é o caso dos nossos amigos que conseguiram assim também, né? A gente tem amigos no Brasil que aplicou de... Esperaram lá já. Aplicou de forma consular, que é o EB3 aí do Brasil, tá? E já chega aqui nos Estados Unidos com o Green Car, né? Então, eles, a Branch Immigration, tem patrocinadores, ou seja, sponsors, que são posições de trabalho aqui nos Estados Unidos, onde você pode escolher aí, entre essas opções, o trabalho aí que mais te agrada. Nossa, pensa que maneiro, né? Você tá aí no Brasil, continua trabalhando no que você tem e tal, e aplicou aí pro seu visto, só fica esperando, esperando. Chega um dia, chega tudo pronto, pacotão, você só vê. Quando chega o seu momento, chega a hora de trabalhar, tá tudo aprovado. Exatamente. E você já vem com o Green Car. E o que significa que você pode ir pro Brasil quando nós for as férias, passear a hora que quiser. Não precisa esperar aqui, assim, por muito tempo. Exatamente. Esse é o processo que, pra quem não quer vir com visto de turista, fazer troca de status, ficar estudando enquanto rola o processo aqui, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso daí, e a vida em si aqui nos Estados Unidos, enquanto tá rolando tudo isso daí, você pode fazer, então, o EB3 consular. Procure a Branch Immigration. Tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Para os demais vistos, né, de turista e estudante, que a Branch também trabalha com todos eles, você vem pra cá, ou troca o status de turista pra estudante, né, Rô? Ou já vem com o de estudante, tá? E depois, depois de um tempo estudando, você também tem a opção de fazer o ajuste de status para o EB3. Você tá vivendo já aqui na América, tá vivendo de forma legal, e aí fazendo o seu ajuste de status para o EB3, é onde vai começar a sua caminhada aí ao Green Card, né? Só fazendo um parênteses, assim, pra quem tira o visto, porque acho que a grande maioria já sabe, mas pra quem tira o visto no Brasil, de estudante, vindo pra cá, já começa imediatamente a estudar. E também tem a possibilidade de ir nas férias, visitar o Brasil, ir e vir, né, como o visto tirado no Brasil. Agora, quem faz a mudança de status aqui, nos Estados Unidos, aí já fica impossibilitado de ir pro Brasil, né? Bem lembrado. É, aí tem que esperar tudo acontecer, aquele processo de mudança de estudante pra trabalho, Green Card, etc, etc. Essa é uma pergunta muito recorrente, é, então você pode pensar nisso daí, apesar de, vou contar pra vocês aqui, que a grande maioria, né, Rô? Vem com o visto de turista, né? Vem com o visto de turista, e a grande maioria do pessoal que vem com o visto de estudante, acabam não retornando pro Brasil nas férias, tá? Edu, conta pra nós por quê? Vamos contar? Conta você. Vamos contar, eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês. Isso é melhor. O que a gente vê por aqui, eu até fiz um vídeo, se vocês querem ver, vou deixar o link aqui na descrição, como se manter nos Estados Unidos com o visto de turista, ou com o visto de estudante. Muita gente fica pensando, Edu, apliquei pro visto EB3, mas como vou me manter durante esse tempo? Então você vai assistir esse vídeo que eu coloquei aqui, é importante então pra você saber, tá? Se você tá aí pensando como que vai ser esse período. E muita gente fica pensando assim também, vou voltar, vou ir com o visto de estudante, pra eu poder retornar nas férias escolares e visitar a galera no Brasil, mas tem muita gente que não volta pro Brasil, porque depois que tá aqui, tem uma galera que acaba precisando trabalhar na informalidade. Tem uma galera que acaba fazendo algumas coisas por aqui, fazendo tipo plano de saúde, tirando aí um ITIN number, alguns outros documentos, que as pessoas acabam ficando aí preocupadas, receosas de ir pro Brasil. E quando voltar pros Estados Unidos, na hora de passar ali pela imigração, será que eu vou cair num pente fino? Será que eu vou ser barrado? Por quê? Porque a gente já viu casos reais de pessoas, inclusive até gente próxima aí, que no retorno aqui pros Estados Unidos, né? Vieram do Brasil com o visto de estudante. Eles tem tudo no sistema, né? É, foram barrados pela imigração e olha, não tiveram como entrar de volta aqui nos Estados Unidos, tá? Edu, o que aconteceu com eles, com o apartamento deles, com o carro deles, com as roupas deles que estavam lá dentro, com tudo. Gente, tiveram que entrar em contato com amigos, contratar advogado, e mexer pauzinho pra finalizar a vida aqui nos Estados Unidos, porque não teve como mais entrar aqui dentro, tá? Então, assim, só pra vocês saberem dessas entrelinhas aí, né? Então, às vezes, até o mais simples, né? O vistinho de turista, ele é tão especial quanto... É, você só vai fazer tudo direitinho. Quanto o outro, né? E tem lá, né? A opção que a gente tava falando no início lá, né? De já vir, chegar aqui com o Green Car, né? Pra quem entra em contato com a Brandt Migration, eles passam todas as informações de como que é esse processo todo. O link vai ficar aqui na descrição. Não custa nada a informação, né? Saber como que é... Cada um deles. De qualquer maneira, todos eles é um pouquinho demorado, assim. Tem que ter paciência, né? É, todo o processo tem um tempo, né? Não é assim. É lógico que... Até o próprio processo do EB3, pessoal, aqui nos Estados Unidos, ele é um pouco mais rápido do que o processo EB3 consular aí no Brasil. Por quê? A galera já tá aqui. Já tá aqui. Pra quem aplica junto no mesmo tempo. E quem tá aqui, chega antes, né? É. Então, assim, vai rolar um pouco mais rápido o processo aqui. Mas mesmo o processo aqui nos Estados Unidos, depois dessa mudança, dessa alteração que teve agora aqui, com esses novos Visa Bulletin que tem aí, com essas novas datas, e agora você tem que ter a sua data current, pra ver se você vai entrar na... Se você entrou na lista, né? Enfim, ficou um pouquinho mais demorado também, até pra quem aplica agora aqui nos Estados Unidos. Mas é aquela máxima, né? Se você não inicia o seu processo, se você não começa, nunca chega o seu dia. E vai que tudo se atualiza e tudo volta normal, e o tempo de espera volta a ser... As leis podem mudar, leis de migração, tudo muda. O que atrapalhou muito foi a pandemia também, então pode ser que em algum momento eles vão ter que se atualizar e deixar isso um pouco mais flexível, mais rápido novamente, né? Eu creio. É isso aí. Eu creio. É um vídeo muito legal, tá bom? Mas pra você que tá aí no Brasil, tá na sua preparação, o básico, gente, que você precisa saber pra começar tudo isso, é tirar o seu passaporte, você precisa entender qual é o melhor visto, o mais adequado pra você e sua família, tá? E nesse processo você precisa ter uma assessoria adequada de visto. Eu costumo dizer que essa é a etapa mais importante de todo o processo, e a segunda mais importante é o momento de passar pela imigração, tá? Depois que você tem o seu visto em mãos, você tem que fazer a melhor preparação financeira que você pode, pra você chegar aqui adequadamente estruturado, pra você poder alugar a sua moradia, pra você poder fazer assim tudo o que é necessário inicialmente, né? Como plano de celular, a primeira compra dos itens básicos, ter uma sobra emergencial, afinal de contas, você chega num país novo, né? Tudo aqui é novo, você tem que ter uma emergência, né? A única pessoa que vai te socorrer se acontecer alguma coisa com você é você mesmo, né? Até parentes pra socorrer alguém aqui nos Estados Unidos, socorrer em dólar... Ih, já vi muitos cair fora, viu? Não é fácil, não é fácil. São poucas pessoas que têm condições de ter um parente pra socorrer outro aqui nos Estados Unidos em dólar. Que tem, tem. É mais fácil ter parente lá no Brasil pedindo socorro, né? Socorro, Deus! Mas enfim, esse é o básico da sua preparação, daquela preparação pra você vir pros Estados Unidos, morar, estudar e trabalhar. Detalhe para o vídeo que eu pedi pro Mestre dos Magos colocar aqui, como se manter nos Estados Unidos com visto de turista e visto de estudante. É bem importante isso de contratar uma assessoria, porque a gente nem sabe tudo, né? A gente tá dizendo o que a gente ouviu falar, o que a gente sabe... A experiência, os relatos... Mas tem muita coisa que a gente não sabe que uma assessoria sabe. Eles são profissionais, né? Outros tipos de vistos que às vezes a gente nem nunca ouviu falar... Que podem se encaixar melhor no seu caso. Que se encaixam, que às vezes não gastam tanto... Enfim, vocês e eles no caso, né? A gente tá passando assim por coisas que a gente viu acontecendo aqui no decorrer dos nossos anos vividos aqui, que antes de vir pra cá ninguém tinha nos passado. Então pra gente não tinha... A gente faltou muita informação pra gente, então a gente veio como a gente sabia o que a gente podia fazer. Mas às vezes se a gente tivesse tido mais informação, né? A gente poderia às vezes ter até tomado uma outra decisão. Enfim, por isso que é muito importante consultar quem sabe mais, né? Quem sabe mais que a gente. Vou deixar um bônus aqui. Bônus! Mestre dos Magos solta aí na tela. Bônus! Bônus, bônus! O bônus de hoje, pessoal, é sobre a escola de inglês, né? Então é morar, estudar, trabalhar aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho aqui, dar uma lapidada aqui sobre a escola de inglês. Quando você tá fazendo a troca de status, que no caso você também pode até solicitar essa troca de status com a branch immigration, você não fica fora de status, tá, pessoal? Você tá fazendo um ajuste de status. Como me perguntam isso? É impressionante. Edu, ali no quarto mês eu vou fazer a troca de status. Vai levar mais ou menos uns seis meses até eu ser aprovado. Só que aí eu vou ficar esse período fora de status? Eu vou ficar ilegal? Não, pessoal. Não vai. Por quê? A extensão vem junto, né? Porque quem estará fazendo a troca de status pra você, seja a escola ou seja a branch, seja quem for que vai fazer pra você a troca de status, vai estender a sua permanência de turista por seis meses. E se até o fim desses seis meses não sair ainda a aprovação do seu ajuste de status, eles vão estender por mais seis meses, que é tempo suficiente daí pra sair a aprovação do seu ajuste de status de turista pra estudante. Ok? Não fica fora de status. Aí é tempo suficiente pra você receber a cartinha da imigração ou vê lá no aplicativo Case Tracker da imigração que o seu caso foi aprovado. Tá bom? Meus amigos, pausa nesse vídeo porque a história da Ana, eu tenho certeza que vai te inspirar, viu? A Ana, seguidora minha aqui do canal, estava confusa sobre qual visto ela iria escolher pra vir aqui pros Estados Unidos. E eu dei a dica pra ela fazer uma consulta com a Branch Immigration. Ok? E graças a essa consulta que ela fez com a Branch Immigration, ela descobriu o visto ideal pro perfil dela, economizando tempo e dinheiro. Graças à orientação da Branch Immigration, a Ana realizou o seu sonho americano de forma mais rápida e mais econômica também. Agora eu te pergunto, e você tá pronto também pra trilhar esse caminho? Clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo pra você acessar de forma mais rápida uma consulta com a Branch Immigration e eu tenho certeza que eles vão auxiliar você passo a passo a trilhar esse caminho de sucesso até os Estados Unidos. Tamo junto. É isso, Rô? Por hoje só. Pessoal, muito obrigado. Então vocês que assistiram esse vídeo até aqui, deixa o hashtag aí, emoji... Da Rô. Emoji da Rô. Valeu, pessoal. Obrigada pelo carinho de sempre, gente. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Gostaram do vídeo? Deixa o tapão aqui no like, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado você que tá aqui no nosso canal pela primeira vez. E compartilha esse vídeo com quem você acha que vai precisar dessas informações. Feliz e abençoado 2024 pra todo mundo, gente. É isso aí. E aproveitem 2024 para virem morar, estudar e trabalhar aqui nos Estados Unidos, sempre assim, de forma legal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.